Deixa que eu falo, tudo bem galera? Sou Alex Bagé, estou passando aqui para a nossa resenha sobre futebol e quero falar sobre o Renato Portaluppi e a entrevista coletiva de ontem, vocês sabem muito bem, eu sou um crítico de atitudes do Renato, eu sou crítico também das coletivas, porque o Renato geralmente não gosta de entrar no assunto futebol, pois mudou o tom, eu gostei da entrevista do Renato ontem, aliás as duas últimas entrevistas do Renato, mas a penúltima foi no jogo contra o Santos, o Renato parece que estava, não, não foi contra o Santos, a mais recente, o jogo anterior do Grêmio, não vou lembrar, é tanto jogo que a gente acaba até esquecendo, mas o jogo anterior do Grêmio foi um jogo em que o Renato parecia cabisbaixo, sabe, parecia cabisbaixo, o jogo de ontem não, o Renato foi bem para a entrevista coletiva e eu gostei principalmente quando o Renato, de certa forma, ele falou sobre o futebol dentro de campo, sabe, o Renato ele não entrou em ataque contra ninguém, o Renato não ficou bravo com perguntas, tem uma pergunta do Fernando Becker em que o Renato é perguntado, pô, mas vem cá, o Renato, poxa, o Grêmio fez cinco gols no Botafogo, mas mesmo com um adversário tão fragilizado, o adversário chegou lá e conseguiu fazer dois gols no Grêmio e o Renato em outros momentos, ele reagiria muito mal a esse tipo de questionamento e dessa vez não, dessa vez o Renato entendeu que o que estava se pedindo era para o Renato pudesse falar de futebol, ele falou claramente, falou do rendimento do Matheus Henrique, ele falou do rendimento e da tática que segundo ele, ele colocou para que o Alisson pudesse render mais e deu muito certo, ele falou sobre o crescimento e a nova função que está desempenhando dentro do time o Jean Pierre, eu gostei muito do Renato na coletiva, é sobre isso que eu quero falar agora, dá o like no vídeo, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações, aqui no primeiro comentário fixado, tem um link que vai te mostrar passo a passo como tu pode trabalhar da tua casa, do teu celular, do teu computador, do teu notebook, enfim, do teu tablet, no sistema home office, tu trabalhar e conseguir mais de 4 mil reais por mês, cara, não é pirâmide, não é dinheiro emprestado, não tem nenhum tipo de mágica, é trabalho e tem um curso passo a passo, você investe apenas 67 reais, quer saber mais sobre isso? Vai aqui no link do primeiro comentário fixado, clica ali e descobre. Renato Portaluppi, ele começou falando, por exemplo, da maneira em que ele modificou o posicionamento do Jean Pierre, o Jean Pierre está pisando numa área de campo em que ele vai participar de mais situações de decisão, porque o Jean Pierre não bastava ele ir lá atrás, dar um tapa na bola, olhar para o outro lado, tocar de novo, ele precisa recompor, ele precisa ser marcado, é o 10 do Grêmio, é o jogador de altíssima qualidade, é o jogador que a gente acredita que tenha capacidade aí de quem sabe chegar um dia no futebol europeu, de quem sabe ser o 10 da seleção brasileira, poxa, então ele tem que atuar de uma maneira mais decisiva e para atuar de uma maneira mais decisiva, ele precisa estar próximo das jogadas que decidem a partida para o Grêmio e as jogadas que decidem a partida para o Grêmio são as jogadas próximas da área, ele precisa pisar na área, ele precisa participar ativamente do jogo, ele precisa mostrar que ele tem uma utilidade nesse time do Grêmio e por tudo isso que eu estou falando, o trabalho do Renato também é muito importante, porque ele empurrou o Jean Pierre para jogar mais perto da área do adversário e naturalmente pela qualidade que tem, as coisas começaram a funcionar, só que o Matheus Henrique vinha jogando abaixo, o Matheus Henrique vinha jogando muito muito abaixo daquilo que a gente sabe que ele tem capacidade e o Renato falou disso também, de um Matheus Henrique mais participativo, de um Matheus Henrique aparecendo mais para o jogo, de um Matheus Henrique jogando mais por dentro e não apenas lateralizado pelo campo para poder receber essa bola esticada, foi o Matheus Henrique que voltou a ser aquele ritmista aparecendo, fazendo a proposta de jogo, buscando espaço vazio, é claro que o Grêmio melhora muito, por exemplo, quando tem o Maicon desde os primeiros minutos, a gente não pode deixar isso de lado, o Grêmio melhora com o Maicon, o Maicon tem uma cadência diferenciada, mas aí volto para a frase do Renato, de pedir que os meio campistas, e aí ele citou também o Alisson, porque a gente entende o Alisson muito como atacante, mas a função do Alisson no Grêmio também é uma de meio campista, fazendo recomposição, marcação, dando combate no adversário. E aí o Renato citou de novo, pedindo que os meus meio campistas pisem mais na área. Os dois gols do Matheus Henrique são gols, um que ele está na risca da grande área, ele está entrando na área e ele finaliza e bate muito bem na bola, e o segundo gol que ele faz a jogada de aproximação, faz a composição da pequena triangulação e chuta dentro da grande área, já quase entrando na pequena área. Então foi um Grêmio e só consegue que os teus volantes pisem na área, que os teus meias participem ativamente nessa área de campo da definição, como eu citei no começo da nossa conversa aqui, o Jean-Pierre, só consegue isso jogando com as linhas mais adiantadas. Só que para jogar com essas linhas mais adiantadas, tu precisa em determinado momento jogar também sem a bola marcando, e isso por vezes cansa. Galera, vamos chegar num consenso aqui, eu sei que era só o Botafogo, só que o Grêmio recentemente no Campeonato Brasileiro teve várias dificuldades, também contra adversários menos qualificados. O Grêmio já teve dificuldade com adversários que jogavam a bola curtinha. Então ontem, pelo menos contra o Botafogo, mesmo que em determinado momento, e o Renato concorda com isso, o Grêmio tenha sido atacado e exposto à possibilidade de mais gols do Botafogo, o Grêmio fez a obrigação. Tá bom, o Botafogo fez dois, o Grêmio foi lá e fez cinco. Então a diferença que o Grêmio fez numericamente era a mesma diferença que tinha já na parte teórica. A gente olhava antes os dois times escalados e sabia, o Grêmio é mais time que o Botafogo. O Botafogo não tem condição de ganhar do Grêmio, até engasguei. Só que por outro lado, no futebol você precisa tirar isso da teoria e colocar na prática. E ontem o Grêmio conseguiu. E por isso que eu gostei da entrevista do Renato, que não foi uma entrevista de ataque, foi uma entrevista de falar de futebol, foi uma entrevista de procurar explicar o futebol, foi uma entrevista de poder inclusive falar de mais pontos dentro do campo que a gente precisa ouvir dele, porque daqui a pouco a gente interpreta, a gente tenta entender o que tá acontecendo. Mas é legal quando o treinador chega e fala, e por isso que eu gostei da coletiva do Renato. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.